Ok. Ok. Então, deixa eu fazer o login aqui. Só preciso fazer o... Eu tenho que mudar o meu login. Se você puder ir dando um alô para o pessoal aí, enquanto eu mudo. Minha account. Bom dia, bom dia a todas e todos. Mais uma edição do Café Multilingüido no Péu. E hoje eu estou aqui com o professor Sávio. Professor Sávio, say good morning. Good morning, bom dia a todos e todas. É um prazer voltar aqui ao nosso café para a gente conversar sobre um tema extremamente interessante e com o Daniel, que vem pesquisando essas questões já há um tempinho. Então, eu espero que a gente se divirta e possa sair daqui com bastante informação e... e poder... O meu som está aqui meio... Então, vamos lá. Deixa eu... Desculpa. Então, como eu estava falando, para a gente sair daqui com boas reflexões, um encontro muito profícuo sobre um tema que, principalmente, os professores de inglês e quem estuda inglês sempre buscam debater sobre esta língua que é, digamos, rodeada exatamente do tema que a gente trouxe para abrir o debate, que são os mitos, os fatos e as controvérsias em relação à língua inglesa. Então, a língua inglesa hoje é considerada é um fato, na realidade, a língua global, né? E há inúmeros mitos sobre como essa língua foi se desenvolvendo, principalmente a partir de uma leitura um tanto acrítica, né? como se ela fosse um... como se este fosse um processo benéfico para todos e, claro, ela situou, assim como as outras línguas europeias, principalmente, se tornaram uma grande mercadoria neste mercado global das línguas e é um objeto de desejo, talvez, de boa parte da população mundial. Então, quem ensina, quem trabalha com formação de professores, quem vive, digamos, esse universo de trabalhar com uma língua poderosa como o inglês, assim como professores e formadores também de outras línguas, digamos, como o português, alemão, francês, as línguas europeias que hoje são consideradas as línguas, digamos, centrais, embora aí temos também línguas de outros contextos, como o Japão, Coreia, Índia, etc. E, então, a busca-se, a nossa grande preocupação é mostrar para todos que o mundo, o mundo é multilingue, multilingue e multicultural, claro, e essa busca por uma homogeneização é uma quimera e um processo extremamente, digamos, eu vou usar o termo imperialista, mas ele pode ser contestado, de você ter essa língua como, digamos, a língua do mundo, não é? Então, há, na realidade, várias línguas do mundo, só que, por conta dos impérios, o anterior e o atual, o inglês tomou essa proporção, mas a gente tem que pensar sempre numa ecologia das línguas e entender que o diferente, o diverso é que é, o multilingue e o multicultural é que é o mais importante. Então, eu vou abrir a discussão e depois passar para o Daniel, que o Daniel vai, em inglês, vai começar a mostrar alguns slides, e depois podemos interromper. eu trago aqui uma quote desse pensador indígena que a gente tem aqui no Brasil chamada Ayuto Krenak, que é um pensador, escritor intelectual extremamente, digamos, profícuo em termos de ideias de acordo com a cosmologia indígena deste país, e ele diz uma coisa assim que me tocou muito, ele diz nesse livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz assim, a ideia, desculpe, a ideia de nós, os humanos, nos deslocarmos da Terra vivendo numa abstração civilizatória é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Então, se a gente refletir nessa, sobre, né, esse pequeno excerto, por que que nós ficamos nessa luta, digamos, pouco produtiva e extremamente negativa de buscar privilegiar apenas uma língua, né? Então, mesmo nós, professores de inglês, temos que ter a consciência de que o diverso é que é interessante e, hoje, o inglês, são tantos ingleses, são tantos, né, misturar, acho que as línguas começam a ser, a própria, o próprio conceito de língua começa a ser desconstruído a partir de várias teorias e o inglês que atrelado a uma nação, etc., tudo isso é bastante questionável e é isso que nós vamos discutir aqui com os mitos, os fatos e as as controvérsias. Então, eu vou passar, I'll take the word to, I'll give the word to Daniel so he can start showing, you know, discussing the topic and I'll be following and helping him whenever he needs, ok? So, eu queria apresentar também, para quem não conhece, acho que muita gente conhece, mas Daniel é um colega nosso da UFBA e foi foi meu orientando de mestrado e hoje é meu doutorando de doutorado, meu doutorando e tem uma pesquisa muito interessante sobre imperialismo linguístico, inglês como língua franca, além de ser um estudioso da história da língua inglesa, entre outras qualidades, não é? Então, é um prazer muito grande estar aqui com ele, porque eu sempre digo que eles são o futuro, a gente vai passar a bola para pessoas brilhantes como Daniel e tantos outros colegas, não é? Então, Daniel, the stage is yours, I'll be following and let's have fun. Ok, good morning, thank you, Savio, for your kind words, I don't know if I deserve them, but thank you. So, so I'm gonna start with a story, ok? When I was teaching estágio supervisionado, which is a course here at UFBA, for students who are training to become teachers, I was talking to this student, he was already a Portuguese teacher and he told me that he hated the English language and he told me that he didn't want to learn how to speak it, he didn't want to study it, so I asked him very politely of course, why are you studying English then? And he told me that not studying English is not an option for me. This guy was a Portuguese teacher in an elementary school here in Salvador, but in the school he was working, English teachers had better salaries, so he wanted to migrate, he wanted to start teaching English instead of Portuguese, but to do that he needed to learn how to speak a language that he hated, so when this student told me, it was in class, that he hated the English language, this discussion began among the other students, everyone started sharing their own views and feelings toward English and for my surprise, many students had similar negative feelings towards English, by the end of the discussion the class ended up being divided in three groups, those who didn't like English, those who liked English and those who didn't like it nor dislike it, and this is, this was very interesting because these general, three general opinions, they kind of summarize a classic controversy among scholars around the world, is English a democratic language, is English a neutral language or is English an imperialistic language, democratic in the sense that it's a language that opens doors, that allows you to have access to a whole universe of different books, movies, songs, it allows you to have better jobs, to deal with technology, to deal with science, is English democratic in that sense or is English a neutral language, neutral in the sense that it's just like any other language, not better nor worse or maybe is English an imperialistic language and when we say imperialistic, I mean a language that is imposed, a language that doesn't respect other languages, a language that invades, that occupies spaces, spaces that once belonged to other native languages, a language that is all over the radio, cinemas, a language that is all over YouTube, Instagram, Netflix, and it's all over internet in general. So is English democratic, imperialistic, or neutral? And this is the question that we'd like you to answer on YouTube. We'd like to see your opinion. What is the English language for you? I'm going to start sharing our projection here. Can you see it? Okay. Can you see it, Savi? Yes. So, is English a democratic language? Is English an imperialistic language? Or is English a neutral language? This is the question, right? These are the questions, actually. we'd like you to answer that in our YouTube and we're going to go back to them in the end of the live, okay? Well, let's see a few facts about the English language first, okay? If we consider the number of native speakers, English is the third language in the world, right? You see, the first one is Mandarin Chinese, the second one is Spanish, the third one English, the fourth Hindi, the fifth Bengali, the sixth Portuguese, which is very interesting, right? Portuguese is a huge language. But if we consider the total number of speakers, English is the first one, right? You see here, English is the, considering the total number of speakers, English has 1 billion and 268 million speakers, Mandarin Chinese has 1 billion and 120 million speakers, and Portuguese now is the ninth, right? With 255 million speakers. Daniel, can I, can I interrupt you, if you don't mind? Sure. By the way, it's important to point out that Portuguese is, is a, an international language, because if everybody saw the, you know, the, the video that Felipe Neto recorded for, you know, for the New York Times, he, he was extremely, I don't want to use the word stupid, but he was, he was trying to make fun, saying that Portuguese was spoken only in Brazil, Portugal, and Angola, and only for five families. So, and of course this is a, a misconception and also it's to ignore the power of Portuguese. Portuguese is, you know, is spoken, has, only in Brazil we have 210 million, and if you put all the, the Lusophone, so it's, it's an international language, so spoken as a first language, and also as a second language, as a heritage language, so, well, just a parenthesis, go ahead. Exactly, and, and, by total number of speakers, Brazil is the ninth, but native speakers, is the sixth, so, it's a huge language, right, not spoken only by two families, of course. English, we also know that English is the most commonly studied language in the world, according to recent researches, there are 1 billion and 500 million people right now studying English around the world, it means that in a few years, there will be hundreds of millions of new English speakers around the globe, in second place, comes French with 82 million, it's a huge difference, right, in third place, Chinese, with 30 million people studying it, in fourth place, Spanish and German tied, with 14 million and 500,000 people studying each one of them, Italians the sixth, and Japanese the seventh, and just out of curiosity, the number of US colleges that are teaching Chinese has risen by 110% between 1999 and 2014, according to Washington Post. So, Chinese is growing, but there is still a long way to go, right, to 30 million, to 1 billion, and 500 million. We also know that, and this is very interesting, we also know another very peculiar characteristic of the English language, around 80% of people using English right now around the planet are non-native speakers. So, the people talking in English right now around the globe, 80% of these communications, of these conversations, are between non-native speakers. Only 4% are between native speakers. This is very interesting, that will have a great impact on the English language. And these numbers are enough proof that the English language has gone global, way beyond their native origins. And this overwhelming majority of non-native speakers will have a great impact on English language, of course, as I said. There are about 55 countries and 22 non-sovereign entities, the exact number is debatable, in the world right now, where English is an official language. 55 countries speaking English or using English at any level, as official majority, or as official minority, as co-official majority, co-official minority, de jure, or de facto. And in each one of these 55 countries, people will speak English in a different way, sometimes in a very different way. And when we think of those 1 billion and 500 million people studying English, right now, we can add another 1 billion and 500 million different ways of speaking the language. So the variety is huge. But, and this is the controversy beginning. If there are 55, around 55 countries speaking some kind of English around the world today, we go back to the English being imperialistic debate, or not. did all those countries choose to adopt English as their official or co-official language? Was this political linguistic incorporation peaceful? Well, sometimes, obviously not. Most of the times, obviously not. English arrived in many countries very violently. So how did the English language arrive in so many places? How did English become this language spoken in so many different countries around the globe? Well, to answer this question, we have to go back to the middle of the 18th century. And we are talking about the beginning of the Industrial Revolution, which was a major turning point in history. It influenced almost every aspect of daily life. And the Industrial Revolution began in the kingdom of Great Britain. The Industrial Revolution was one of the biggest events on human history. For the first time, machines replaced people, more people lived in cities, production of clothing and fabrics was transformed, the steam engine improved transport and production, the Industrial Revolution created even a new economic system, and it also brought new problems. And these are pictures of the Industrial Revolution, and those are not chosen by accident. Those are kids, right? Kids working in factories for 10, 11, 12 hours. And that was because of liberalism. But that's another discussion, right? Yeah, that's another story. before, but before the Industrial Revolution, the English language was probably seen as this weird language only spoken by the people from Great Britain. Until then, Portugal and Spain were the world's most powerful countries. At that time, Portuguese and Spanish were the imperialistic languages, languages that were being imposed by force. everywhere the Spanish and Portuguese colonizers set foot. Portugal and Spain were so powerful in the 16th century that they divided the world between themselves. You all remember the Tordesilla Treaty, right? Portugal and Spain took the Portuguese and the Spanish languages to places in all continents. And sometimes in a very violent way, Portuguese and Spanish could also be called imperialistic languages. For example, in the year 1500, when the Portuguese officially discovered Brazil or found Brazil or occupied Brazil. Invaded. Invaded Brazil. The verb to be used here will also be debatable. I would choose invaded, but that's okay. Anyway, what today's Brazil, in what today's Brazil, there were about 1500 native languages, 1500 native languages in our territory. Today, according to IBGE demographic census, there are about 274 native languages being used in Brazil. So, is Portuguese also an imperialistic language? But we're not talking about Portuguese. Let's go back. Portuguese and Spain were very powerful. Portuguese language, the Portuguese language went to Africa, went to India, went to China. China, but after the Industrial Revolution, when it began, the United Kingdom quickly replaced Portugal and Spain as the richer and most powerful country in the world. During the 16th century, the United Kingdom also became a very rich country, not as rich as Spain and Portugal, but the United Kingdom became rich thanks to its colonies. Colonies in what today is United States and Canada. But the United Kingdom became a very rich country thanks to another terrible thing, slave trade. Thanks to its colonial exploitation, to piracy, to all the profits they got from slave trade, that was why the United Kingdom became rich enough to become the first country to experience this process, which later would be called the Industrial Revolution. And to fuel Britain's new factories, they needed raw material, materia prima, and they also needed people to buy what was being produced in those brand new factories. The United Kingdom decided then to increase the size of their territory. They decided to colonize other territories. Colonize is another word, right? It's the word they use, is the word the history uses, and as I said, history is told by the winners, right? Yes. Exactly, right? The word used by the people living in those territories might be other. For the people living in the territories that were colonized by the British, the more accurate word might be invasion, too. For them, the United Kingdom began invading other territories, and since those people were not as rich and as powerful as the British, since they didn't have industries, powerful weapons, almost no country had at the time, it became relatively easy for the British to occupy those territories with threats or with false promises. The United Kingdom strategically colonized land in all continents. During the 19th century, the United Kingdom consolidated its power around the globe, and in the beginning of 20th century, British colonial power has reached its peak. UK was known as the empire on which the sun never sets. The British empire was the largest empire ever. It covered a quarter of the globe, or half of the globe if we count Britain's control of the seas. Great Britain governed a quarter of the world's population. The English language was taken by the British to all those places in red in the map. So from that small island in Europe, English went to all those other areas in red. It's red of the English language. And this is Nigeria, and we have a quote, an interesting quote from Shinoha Shebe about that. what are the factors which have conspired to place English in the position of national language in many parts of Africa? Quite simply, the reason is that these nations were created in the first place by the intervention of the British. He continues, the country which we know as Nigeria today began not so very long ago as the arbitrary creation of the British. This idea of countries was kind of a western concept that was imported to Africa. The British drew the lines, they put different communities with different languages all together inside those lines, and imposed a foreign language to be used inside those lines, that territory, and they named that. They named, oh, let's call this Nigeria. Daniel, if you allow me, this happened also in India. Exactly. Because India actually, when the English began trade with India, they were already a very, well, if you consider standards of civilization, so a very developed not nations, but they were very developed in the sense that there were small territories with the princes, and through the West Indies companies, they started like, you know, by bribing these princes, and also you know, investing in expanding the the, you know, the power in order to have, to create one single nation with so many diverse, you know, so diverse as India. And I strongly recommend, when you mentioned, for example, the story is always told by the vendors, which is true. And I believe that I think it's very interesting for teachers, and also people interested in the English language to read, you know, what the losers, you know, have to say about the English empire. And I have a book here to recommend, which is In Glorious Empire, What the British Did to India, by Shashi Tharhor, who's a politician, but also writer, and an intellectual from India. And I have a quick quote here related to the English language that he says. He says, of course, the British did give India the English language, the benefits of which persist to this day. Or did they? It's a question. The English language was not a deliberate gift to India, but again, an instrument of colonialism imparted to Indians only to facilitate the tasks of the English. I think this goes more or less to what you're saying about imposing the language, and that's what happened in Brazil, in all countries that were, that went through a colonialism. It's very in line with this other quote here from writer Ngoji Wat Tiongou, shares how the English language was imposed to him. And I'm going to read it because this is very interesting. I was born in a large peasant family, father, four wives, and about 28 children. I also belong to a wider extended family and to the community as a whole. We spoke Gikuyu, in and outside the home. I can vividly recall those evenings of storytelling around the fireside. We therefore learned to value words for the meaning nuances, the language through images and symbols gave us a view of the world, but it had a beauty of its own. And then I went to school, a colonial school, and this harmony was broken. And he continues, English became the language of my formal education. In Kenya, English became more than a language. It became the language, and all others had to bow before it in deference. One of the most humiliating experiences was to be caught speaking Gikuyu in the vicinity of the school. The culprit was given corporal punishment, three to five strokes of the cane on bare buttocks, or was made to carry a metal plate around the neck with inscriptions such as, I am stupid, or I am a donkey. key. So, the United Kingdom imposed their language everywhere they went. They didn't impose English, and this is very interesting, the United Kingdom imposed their language everywhere, except for Quebec, because they feared that imposition of English would make them want to fight for their independence, just like the American colonies did. The United Kingdom was the biggest empire the world's ever seen. But then came the wars, the First World War, and the crack of 1929, and then the Second World War. In the United Kingdom, although the United Kingdom had been on the winning side of both wars, especially after the Second World War, Britain has lost its power. All those countries that were part of the mighty United Kingdom, one by one, began declaring their independence. But British military forces left those former colonies. However, the English language remained in most of those countries, now new independent countries. From being the language of an island in Europe, English by that time was being used by hundreds of thousands of people around the globe, from Jamaica to India, from Nigeria, to Hong Kong. In many of those countries, the English language ended up, some people say that the English language ended up killing local languages, especially because the students of those countries that were controlled by the British were forced to use English at schools instead of their native languages. Many of these local languages disappeared over time. But as we said, that's not a new phenomenon, right? In the 16th century, Portuguese were also imposed to native Brazilian communities. Many of native Brazilian communities, many native Brazilian languages are now extinct because of that. So, the first question is, why is the English language so popular? And the first answer is that, the expansion of British colonial power. did all those countries that were colonized choose to use the English language? Did we here in Brazil choose to speak Portuguese? In those former colonies, English became the first choice for students, not necessarily the students' choice, and it pushed other languages out of the way. That's a quote from Pentecost. We might think now, since all those countries are independent nations, that English could gradually lose importance to local languages. And these languages, these native languages, could go back to the center stage. That could have happened. But after generations, a language, even a language that was imposed at first, becomes part of the local culture, becomes part of people's identities, of people's linguistic repertoire, they take ownership of the language and start using it on their own terms. Moreover, almost at the same time the United Kingdom was losing its geopolitical importance, another English-speaking country was gaining geopolitical importance. David Christos says that the present day of the world status of English is primarily the result of two factors. Number one, as we see, the expansion of British colonial power, and number two, the emergence of the United States as the leading economic power of the 20th century. According to him, it is the second factor, that the United States is the leading economic power of the 20th century, that continues to explain the world position of the English language today. So, English is a very lucky language in a certain way, right? When the powerful country that imposed it around the globe wasn't as power as it was, as it once was, another English- speaking country occupied that position. Why is the English language so popular? These are two answers. Everyone is familiar with the word Americanization, right? Americanization is the influence that the culture from the United States has on other countries, including their media, their cuisine, business practices, popular culture, technology, or political techniques, capitalism. And according to Robert Philipson, English linguistic imperialism is often advanced by such cultural activities as films, videos, and television. Americanization facilitates linguistic imperialism. So, we in Brazil are very familiar with that term, Americanization, right? And it, we can trace back to 1940 when Roosevelt created, President Roosevelt, the President of the United States at the time, created the Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, huge name. And the goal of this office was to take the American culture and the English language to Latin American countries. It was what we call diplomatic soft power, right? The Office tried to spread a positive image of the United States in Brazil. The Office financed magazines in Brazil, magazines that spread the American way of life. The Office also helped Hollywood to produce movies, those very patriotic movies, and paid for their distribution in Brazil. The Office also produced magazines with stories about the war, about the American way of life, American values, and the English language. The idea was to shape opinion toward the United States. And, Daniel, sorry, I don't know if you're going to mention this, but there was a name for this whole policy. It was called the Good Neighbor Policy. In the 40s, during the war, because, of course, the United States wanted to prevent Brazil from, you know, getting close to the ex, well, of course, Germany. And because they had the information that Vargas was, you know, had some type of, you know, inclination towards, you know, Germany. So, it was called the Good Neighbor Policy. And I'm sure you're going to talk about Disney, right? Yes. Okay. And Vargas, and I don't know if it was Perón, the president of Argentina, but Argentina was even more inclined to not than Brazil. And the United States really tried to stop that. And an example of this influence is that in 1942, the office sent the famous Walt Disney to Brazil. And Walt Disney came to Brazil himself. Walt Disney was supposed to produce a new animated movie celebrating the friendship, air quotes here, of Brazil and the United States, and the US government would pay for this movie. Here are some pictures of Walt Disney having fun in Brazil, right? And we all know the movies that he produced. These are the movies. We grew up watching them, right, on TV. And in the name of Saludos Amigos, so in Spanish, and of course, you know, because this shows more or less at that time, I don't know if this has changed, but I believe it has. People still thought that we spoke Spanish in Brazil. Brazil, and then it's a book about Brazil. I'm sorry, a movie about Brazil. And then you see there Donald meeting Zé Carioca, and the title is in Spanish. Saludos, amigos. Yeah. And Você Já Fui a Bahia is a beautiful movie, actually. It's terrible, the intention of the movie, but it's beautiful, but it's terrible. But anyway, and we all know in Brazil, this Americanization, right? In Brazil, the office bombarded society for years with U.S. values, with U.S. beliefs, religion, products. For years, the United States interfered with our presidential elections. They helped military coups, and this is all registered. Those are facts. military dictatorships, not only in Brazil. And we basically wore the U.S. backyard. And this process was extremely efficient. Today, many Brazilians, especially upper class Brazilians, those who consume these products the most, know much more about the United States than about our neighboring countries, about Latin American countries. In Brazil, there is even this blind admiration that some sectors of the Brazilian society feel for the American culture. We see, for example, flags of the United States in protest. Why? This is a question that we all do ourselves. Why? Why do we see the flag of the United States in protest in Brazil? If we go to shopping malls in Brazil, most stores will have names in English. A lot of apartment buildings in Brazil have English names. I used to live in a condo called San Diego, ocean beach. Why? Why they called the name of the building in English? It was terrible to explain the address to people on the phone. I had to spell the name because people in Brazil didn't know how to write it. Yeah, this is part of the marketing, right? Yeah, it's part of the marketing associated with the Americanization, the idea that everything in English is good, is better. It's chic. It's chic. Chic, right? That's what we can call it, right? Anglicism, anyway. The spread of English has become part of the process whereby one part of the world has become politically, economically, and culturally dominated by another. It's a quote for amazing. Is the English language imposed in Brazil? This is a question. This is a very interesting question. I ask my students all the time. Do you feel that the English language was imposed to you? And let's check Brazilian's law, okay? This is a Brazilian piece of legislation. And I'd like to read the inciso 3 in red, which is very interesting. So, is English language imposed in Brazil? Take a look at this. So, according to this piece of legislation, schools could choose. Schools should offer a modern foreign language, but they could choose which one. So, in that selection would be made by the school community, the local community. And that was very interesting, right? However, that law doesn't exist anymore. In 2017, it has changed. And now, let's see, parágrafo 4, os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o ensino, o estudo da língua inglesa, e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos. Isso, e aí, vou abrir um parênteses, não, em português, isso foi durante o governo Temer, né? Jogou por terra todo o esforço dos, principalmente dos colegas de espanhol, com a lei que instituía o ensino de espanhol em, né, no ensino nas escolas públicas, na educação em geral, e isso criou, digamos, um problema enorme, mas a gente tem visto vários, vários grupos e várias associações de professores de espanhol lutando em nível estadual, principalmente municipal, para que o espanhol permaneça, né? Então, foi uma, uma, digamos, esse é o tipo de lei que, de certa forma, demonstra um certo, aquilo que a gente chama de, de capacismo, né, de você ficar simplesmente submetido ao poder de uma única língua e que aí se associa à nação. Então, por que só obrigatoriamente o inglês, né? E isso joga por terra o esforço de muitos colegas de outras línguas que vinham lutando e continuam, e devem continuar lutando para que o ensino seja, a oferta seja diversa, né? E a lei anterior era linda, né? Era linda. Cada escola, as escolas tinham que oferecer uma língua estrangeira moderna, mas... De acordo com a comunidade, né, necessidade da comunidade. Pois é, uma escola na tríplice fronteira, por exemplo, podia ensinar espanhol, e uma segunda, como a língua nativa brasileira, uma escola numa comunidade de tradição, de origem alemã, podia oferecer alemão e outra língua. Então, agora, não, agora todos têm que oferecer inglês. Which is very sad, right? So, let's go back to the first questions, right? Is English an imperialistic language? Is English a democratic language? Or is English a neutral language? These are very difficult questions, but I'm going to give my opinion. I don't know if it's right or wrong. Maybe I can change it eventually, but for now, this is my opinion. My opinion is this, is that there might be no single answer for these questions. No right answer. Every possible answer will reflect a perspective from a different point of view. And not only different people can have different opinions, but even the same person can have different answers about the nature of the English language. For example, undeniably, English can be seen as an imperialistic language. And we have, there are plenty of facts to support that. For many people around the world, learning English is and was an imposition. It might have been imposed by their employers, by their parents, by their school, by their college, by their government. English also occupies spaces, spaces that once belonged to local languages. What is the language of most, what is the language of most of the songs played in radios, movies, cinemas? We talked about that. So English can be seen as imperialistic language, fact. But at the same time, English also can be seen as a democratic language in the sense that it might give you access to better opportunities. English grants you access to books, movies, music, knowledge, new cultures. Speaking English, you can travel all around the world and you will always find someone who will understand you. And parents, they want their kids to study English because they believe that it will help them in countless areas of their lives. So for better or for worse, know how to speak English will help you in countless ways. But English is also a language like any other. The English language itself is not this evil living organism who wants to conquer the world. The people who speak it, well, some of them might be evil. I have to admit that. But a language is a language. Could we be transferring our anger to the object instead of blaming the people who commit the violence? I don't know. I'm just asking. So maybe English can be democratic, neutral, and imperialistic at the same time. But now what? Should we stop speaking, studying, using English language? Should we take a stand against the English language? Should we hate the English language as my former student did? Should all the countries that were colonized by the United Kingdom and by the United States erase the English language from their linguistic repertoire? I personally don't think so. And I agree with this quote. It's a very interesting quote. Let's read it. We need to stress that we are not against English. There is nothing intrinsically evil about English or any other language. It is, of course, not the language itself that is responsible for its expansion, but the users of the language, the uses to which it is put and the structural and ideological forces behind it. The expansion of English continues to impact in negative ways, on the other hand, languages and their cultures. While English opens the doors of privilege and access for some, often few, the way many countries organize education systems means that the English door is closed to many. What we are continuing with is attempting to ensure that the harmful consequences of how English is used or taught, its many hydroheads, are counteracted. Language policy needs to change in more equitable directions. This will generally entail greater respect for languages other than English, and education that builds on the languages and cultures that children know. Research shows that this leads to higher levels of competence in English. So this is a very interesting quote. Another quote from Bell Hooks, teaching critical thinking. She says that we are bombarded daily by a colonizing mentality. We must be critically vigilant. This is no easy task when most people spend most of their days working within the dominator culture. Understanding that liberation is an ongoing process. We must pursue all opportunities to decolonize our mind and the minds of our students. And this is very interesting when she says that this is no easy task when most people spend most of their days working within the dominator culture, because this applies to me and to us, right? We are very privileged people. So it's very hard to be aware of all these subtle nuances of imperialism, of prejudice, of racism, and especially for us, right? So we are always learning. We have to keep always learning and listening to other people and trying to understand from different perspectives that we are not used to growing up. So this is very interesting. And thanks to scholars and intellectuals like Bell Hooks and many others that try to show us and educate us, right, about all these aspects. So this is it. So I would like to add something? Yeah, no, actually, as we discussed, we had this first hour for the presentation, and then we go over the wonderful questions and the interaction that is happening on the channel for us to expand the discussion, Daniel. And I really liked the discussion that is taking place there. So then I'm going to go back to the very beginning and then I'm going to make some comments here and read some comments so then you can, I mean, both of us can say something about it, right? So let's say here, we have some people saying that like Krenak, so Ailton Krenak, then some people saying that Daniel Daniel is a wonderful and then Clarissa Jordan, who is here with us, says, so true, Daniel, the thing for me is that it is not the language itself that is imperialistic, but the avowed owners of languages that have these attitudes. Let's say, Daniel, let's talk a little bit about how Clarissa used, entre aspas, the word owner. Let's talk a little bit about how the languages have a owner. What do you think? I don't think so, and I'd like to take this opportunity to add something that I forgot to mention. We can learn how to communicate using English, using the English language, but to use it on our own terms, we can study the language from a critical perspective, raising awareness to how it has been politically and imperialistically used. We can abandon the idea of native varieties being on the center stage. We can study language, but also from the perspective of non-hegemonic English-speaking countries, such as the English used in African countries. We can speak the English language, but we don't have to only speak the English language. There are so many other languages, right? We should study other languages, other cultures, especially those languages that are closer to us, geographically and historically. We must study English to reach positions of powers and transform reality, change linguistic policies, for example, change Brazilian's laws, maybe to the way it was before 2017. In other words, I think we can study English, but in a whole different and for totally different reasons. Yes. Okay, good. So, Aimé is saying here, I believe English is somehow both democratic and imperialistic. What do you think? Yeah, that's what I mentioned, right? It will always depend from where you're standing. I agree. It can be democratic and imperialistic. As Paulo Freire says, we need to learn the content of the colonizer to change, to reach positions of powers and change it later. Maybe we learn how to speak language and maybe reach positions of powers. maybe we won't allow any other country to impose English to other countries, to other people, to other kids, right? Okay, good. Let's see here. So, Lucy Ellen, who's here, says, I don't think language per se is a problem, but the attitudes towards it. I think we all agree with that. The problem is what we do with the language, right? Yes. Then someone said, sabe what Felipe Neto knows, sabe, what Felipe Neto knows about language? And I think I have answered this already to her. I'll speak in Portuguese. It's clear that Felipe Neto doesn't know anything about language, let's say, in a more academic way, Pérola, but, no moment that he made that joke, I remember that my dear friend Ed Lazy Mendes wrote a little little message, because, in a certain way, he was taking the idea that the Portuguese is a language, particularly the Portuguese and the Portuguese is a language minor, there are no languages minor. And this já corrobora, digamos, com a ignorância que muitos países imperialistas ainda têm do mundo além das suas fronteiras. É engraçado que, por incrível que pareça, os dois grandes impérios do inglês são, por incrível que pareça, têm uma ideia monolíngua, uma mentalidade monolíngua, embora a gente saiba que a Inglaterra e o United Kingdom não é um país ou uma comunidade monolíngua, mas tem essa mentalidade monolíngua, assim como os Estados Unidos, espanhol hoje é a língua mais falada, aliás, a maior quantidade de falantes de espanhol, não considerando nativo, essa coisa de nativo ou não nativo, está nos Estados Unidos, a maior comunidade. mas mesmo assim todas as policies e todas as políticas linguísticas ainda são orientadas por essa questão monolíngua. Então, eu acho que mesmo ele não sendo um especialista, mas acho que todo mundo sabe alguma coisa em relação à língua, não só os especialistas, é uma atitude, é uma questão de atitude, é uma forma irônica, uma forma um pouco, digamos, até, eu diria, de menosprezar a importância tanto do Brasil como da própria, do próprio espaço mundial, da lusofonia, não é? Em especial porque nós temos grandes colegas, grandes acadêmicos que fazem um esforço enorme para levar tanto essa língua, essa língua, essa cultura ou esse repertório, pelo mundo afora, nas universidades, nos encontros, então, eu acho que talvez pouquíssimas pessoas tenham prestado atenção, mas ela chamou atenção a essa questão e eu achei que foi bastante pertinente, né? Então, é isso. Flávio diz, good morning everyone, great data, Daniel, mas o que tipo de inglês que as pessoas estão usando atualmente em todo o mundo? O que tipo de inglês? Sim, que é interessante tipo de inglês? Tradicionalmente, eles tentam usar os nativos mas eles não, então, eles estão usando, sejam, sejam, ou não, eles estão usando o seu local variante de inglês, o seu personal local variante de inglês, e estão pressurados para aprender como um nativo, que é a controversy e a contracentão. Eles tentam aprender como nativo como nativo nativo é importante para enfatizar isso, porque há outros nativo não respeito, mas eles tentam aprender como traduzir as nativo nativo mas não, e não. Isso seria o ideal nativo que não exist, certo? Sim. Ok, Clarissa also says so much arrogance in our history besides violence of all sorts physical and symbolic. Yes, and this is just a parenthesis. We are using English here. It looks like a contrasensis, right? To talk about English imperialism in English. Mas a gente está falando inglês porque a ideia do projeto é fazer os nossos alunos do Mupel durante a pandemia terem contato com a língua a gente falaria em português sobre isso, né? Faz mais sentido. Ok. I may also say here that people still don't know that Brazil is not monolingual. We have talked about this. É interessante, é incrível como nós ainda somos simplesmente reduzidos a uma única língua, né? E por mais que se fale, por mais é aquela coisa do prestígio, as línguas outras faladas nesse país, principalmente as de origem indígena, as locais, as que estavam aqui desde que o mundo é mundo, e a gente ainda tem essa noção, principalmente na nossa região, na costa atlântica, de que somos um país monolíngue, né? Eu sempre digo, nós moramos na cidade mais negra fora da África, e é muito triste que na nossa heritage nós não tenhamos uma língua africana circulando, digamos, ativamente em Salvador, né? Então, nós temos, claro, a influência da culinária, a influência da língua em termos de vocabulário, as religiões, mas você não sai aí fora e ouve pessoas falando Yorubá, Kimbundo, outras línguas dos negros escravizados que vieram para a Bahia. Por quê? Porque o projeto foi extremamente bem sucedido nesse aspecto, né? Então, por ser irônico, claro, e houve esse apagamento e, simplesmente, nós nos acostumamos a essa mentalidade monolíngue, né? Eu diria que isso é muito triste. Exatamente sobre isso, tem uma quote aqui de Bell Hooks, outra quote aqui que eu tinha separado, que fala exatamente sobre isso que você falou. We are bombarded daily by a colonizing mentality. Critically vigilant. This is no easy task when most of our people spend most of their days working... Ah, acho que eu já li, né? Understand? afinal, exato. Deliberation is an ongoing process. We must pursue all opportunities to decolonize minds and the minds of our students. Isso, assim, fico até orgulhoso de trabalhar na Ufiba, né? Porque a gente, no ano passado, inclusive, a professora Ivana abriu o curso de extensão de Guarani, bem interessante, né? Uma língua que próxima a gente. E no Bell, sabe melhor, a gente tem agora línguas africanas, né? Quais são mesmo? Eu esqueci. Urba e que mundo. São duas línguas que estão muito parecidas. Professor Henrique, professor Félix, professora Denise, as coisas. E a gente tem professores que estudam decolonialidade, né? Tevemos uma live aqui maravilhosa com a professora Fernanda Mota, que falou sobre isso. A gente está engatinhando, né? Tem muita coisa para mudar ainda. Isso. Mas, pelo menos, começamos a dar os primeiros baby steps, né? E que saia das, não é, Daniel? Que saia das, digamos, dos muros da universidade e chegue na população. Isso é que é importante, né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente aí. Ok. A Laura, nosso colega, também está aqui e diz, I love maps, Daniel. You're making my day. A Nádia, também, como colega nossa de inglês, about language, não so muito, mas a realidade que nós temos agora, Felipe Neto surely disse coisas. Eu não segui, mas o seu speech me deixou e ouvir o que ele estava falando. Sim, Nádia, nós estamos falando sobre, claro, nós não vamos além do linguístico aspecto, mas, sim, isso foi algo muito, eu acredito, isso foi muito forte, o impacto foi muito forte. Bom, alguém diz aqui, pode alguém type, aqui, o nome dos livros, que já fizemos? Na verdade, o livro que eu mencionei, Inglourious Empire, o que os britânicos fizeram para a Índia, é, eu realmente gostei desse livro, Daniel, e quando você está falando da Industrial Revolution, I, eu tinha outro colt, mas eu esqueci de mencionar, porque eu lembro quando ele, quando Xaxi, ele foi convidado para falar sobre o livro em Inglaterra, e um de seu argument, então, claro, eles falaram sobre a Industrial Revolution, e aí, eu lembro quando o repórter disse, então, Britain se tornou um grande e poderoso e o que aconteceu com a Índia, since Índia foi part do empire quando a Industrial Revolution veio, e aí, ele tinha uma muito criação que ele disse, e aí, o repórter disse, did India miss a Industrial Revolution, ou a base da Industrial Revolution? E aí, ele disse, sim, nós miss a base because you threw us under its wheels. Isso é muito forte, não é? Sim. E aí, eu lembro quando eles estavam em criação criação 200 anos de brilhista invasão, ou brilhista quando eles saíram em India, eles disseram que India não quer sinais apos ou dinheiro compensado então o único que a deserved estava basicamente desper sock sem desper р I'm sorry. So it's a very interesting, of course, a lot of people may disagree with his arguments, but it's interesting to see or to hear the story from the side of the losers, let's put this way, as you mentioned, right? There's a very interesting book in English. It's The People's History of the History of the World and the People's History of the English, of the History of the United States, which is very interesting. The book is written from the perspective of the losers. Very, very interesting. Yeah, okay, good. So, let's see. Let's see what else we have here. Well, Clarissa says again, Daniel, I'm glad you feel, I'm glad you feel you can say we were in capital letters because the US backyard back then. I fear we are their backyard again now. What do you think, Daniel? I, I, unfortunately, I totally agree. At least for a huge part of our population, right? Especially, as I said, the upper class, it's very, it's very weird for me to see love they have to the United States, to the American president. It's very interesting from a perspective. And you see the flags and the, you know, all this, you know, people raving about the United States, etc., etc. So, it's, it's really, well, I have no words for that either. Yeah, and we didn't talk about the material, the ELT material, right? The books that we use here to teach English, most of them produced in the United States or United Kingdom that bring all these ideologies, all these values to our learners, right? And we, that explains the Americanization, especially of the upper class, because those are the ones who study English and who become speakers of the language, right? Mm-hmm. Grew up studying English with those books that have those, you know, unities about the Hollywood stars, about technology. Yeah, yeah. About, and... Well, the stereotypical, you know, high culture, right? As you mentioned, the plastic, right? Plastic. The plastic world of the textbooks. Yes, yes. So, it's just an American that exists just for a few, right? And it all helps to these, to this Americanization process that we... Uh-huh. So, then, Perola also says here, many aspect forces are present, still leading us to love, admire, and copy values brought with English. Yeah, I totally agree with Perola. So, it goes beyond the language, right? It, you know, it's what the language brings with that. So, that's why we need to decentralize or... Because when you think of the world today, what is center, what is periphery? So, and then, uh, we need to decentralize and rethink all these, all the values and, uh, in, in, in attitudes towards the language. So, and, uh, I totally agree here. And if you go to the decoloniality, 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 yeah. We'll see the, for example, all our knowledge is Western-based, right? And if we start to be open to other possibilities, we will find out, for example, that, uh, a philosopher from Iraq called Al-Jaz, He's elaborated an evolution theory 1,000 years before Darwin. We're not aware of that. And, and a guy called, an African, uh, thinker called, uh, Ibdin Khaldun. He created the, the, the basis of economic liberalism five years before Adam Smith was born. So, so many other things that we, we don't know. Yes, yes, yes. Actually, the West appropriated a lot of things from the East. Exactly. And if we consider China and India before the Brits, before, uh, several, uh, the French, the Dutch went to, you know, to the Indies. So, when they arrived there, there were, you know, the civilizations, uh, and different and diverse, speaking, you know, thousands of languages organized in different ways. so then, uh, of course, they appropriated and, uh, you know, spread the, the word as if, that's what Penaca says. So, what is civilization? Civilization is European civilization. So, the other ones are basically as they were labeled barbarians, right? Yeah. So, we need to deconstruct all this, believe it or not, in, in 2021, we still need to struggle with those ideas, right? Right. You know, the languages are embedded in all this, all this discussion. When I was studying Gregg at Guarani with Professor Ivana, she told us that Guarani, they count until a certain number, like five or ten, I forgot the exact number, because they don't think that anyone should have more things than ten, than five things. It's very interesting. This is mind-blowing. Imagine, you know, being, that kind of knowledge being available for us since our, you know, younger ages. Very interesting. That could change our whole philosophy about so many things. Yeah, yeah. Okay, so also, we have here, Thelma, was here also, and then she says, Bom dia, Espanhol, when we're talking about Spanish and English in the public schools and everything, she says, Espanhol or English being obligatory retirem the possibility of choice that in fact never existed. Nair also says, in basic education English, English is imposed in the curriculum grade. Exactly. Why only English? Brazil is surrounded by Spanish speaking countries. A Thelma, então, pergunta, Vocês concordariam com a obrigatoriedade de espanhol, uma língua europeia? Clarissa, então, diz, Português é uma língua europeia, né? Pérola diz, Concordo com você, Sábio, isso é um reducionismo ridículo, na verdade, as comunidades estrangeiras já praticam o ensino da sua origem, falta uma política linguística nesse país. Então, vamos falar um pouco do que Thelma, Clarissa e Pérola perguntam em relação ao espanhol. Eu tinha dito que, claro, houve uma, a lei que obrigava, embora eu não goste dessa palavra, mas, o ensino de espanhol e que expandiu bastante o ensino de espanhol no Brasil e depois, com a lei que você mencionou, a obrigatoriedade caiu apenas para inglês. Então, a minha resposta é não, nada devia ser obrigatório, a gente sabe das dificuldades que temos no Brasil para ensinar uma língua estrangeira, uma nova língua, simplesmente porque é uma disciplina de baixíssimo prestígio que tem a ver com a nossa mentalidade, tem a ver com as políticas que nós temos, porque a maioria da população acha que você só aprende línguas, outras línguas pagando, porque não se aprende na escola, quando a escola vem, reforça essa ideia de que é possível aprender a língua, são as escolas de elite, e aí você termina indiretamente também pagando, então, nós temos durante todo esse tempo uma marginalização da própria disciplina, então, infelizmente, na cabeça dos tecnocratas, você precisa obrigar, ou transformar uma língua em obrigatória, é claro que se nós, no mundo ideal, teríamos que ter escolhas, então, por exemplo, como o Daniel falou, se você vive numa região em que o Guarani, o Espanhol, são muito mais presentes importantes para aquela comunidade, escolham aquela língua e ensinem aquela língua, aquelas línguas, a questão do inglês por se tornar, como diz Deswan, uma língua hipercentral, que é, ela termina sendo a língua mais procurada por questões outras, principalmente por conta da globalização, que as pessoas têm essa ideia de que, se você fala inglês, você está conectado com o mundo, que não deixa de ser verdade, porém, o que está por trás de tudo isso é essa mentalidade e todo esse processo da própria desvalorização da disciplina língua estrangeira. Então, nós nascemos e crescemos, principalmente em nossas regiões aqui, que basta o português e basta o inglês. É claro que o inglês vem também por essa influência, digamos, massiva dos Estados Unidos, principalmente como Daniel frisou durante a Segunda Guerra, isso se intensificou e se intensificou no mundo inteiro e hoje a gente está vendo não só em relação à língua, mas em relação às atitudes, as pessoas voltam, principalmente a elite brasileira, voltam seus olhos sempre para os Estados Unidos, sempre Miami e sempre buscando o El Dourado sempre no Big Brother do Norte. Então, o ideal realmente era não termos essa obrigatoriedade, porém, eu, como eu frisei, eu acho que a luta dos nossos colégios de espanhol é uma luta brava, que deve ser lutada porque o espanhol, e eu não estou falando de espanhol de Espanha, eu estou falando desse repertório linguístico, cultural, ou desses repertórios linguísticos, culturais, semióticos, principalmente da América Latina, porque o espanhol é hoje uma, embora tenha sua origem europeia, ela é muito mais latina de que, digamos, espanhola, ou castelhana, digamos assim. Então, eu acho que é uma luta de que precisamos começar de algum lugar, né? Então, é lógico que seria interessante que não fosse obrigatório, mas o que se fez é isso, o espanhol, houve uma luta para que o espanhol fosse levado às escolas, principalmente pensando nos nossos vizinhos, e é uma língua extremamente difundida pelo mundo afora, e houve esse corte em prol do inglês, e termina que mesmo essas pequenas lutas são abafadas, né? Então, isso mostra o quão, digamos, desimportante tais questões ainda são para essa tecnocracia, essa burocracia estatal. Então, Daniel, se você complementar... Concordo com a questão... Eu acho que a lei antiga era muito boa, né? Cada escola poderia... Boa, talvez, não no sentido de ser obrigada, mas cada escola era obrigada a oferecer uma língua estrangeira, mas a escolha da língua seria feita pela comunidade escolar local, maravilhoso, teoricamente, você escolher a língua que mais... Mas esse tipo de linguística política tem que ser acompanhada por outras políticas linguísticas, e outros tipos de políticas não linguísticas também, como, por exemplo, o processo de cooficialização de línguas não tem uma legislação específica, é feita com base em loopholes, né? Talvez uma legislação mais específica para facilitar o projeto, a implementação de cooficialidade de línguas, seria muito importante também educacional, Políticas educacionais, falando sobre outras línguas, né? Talvez uma maior exposição a outros conteúdos artísticos em outras línguas, manifestações culturais, artísticas, isso tudo ajudaria, né? a essa ecologia linguística no Brasil, né? Ok, depois, a Luciela diz assim, Thelma, será que o espanhol tem que ser visto como uma língua europeia mesmo? Acho que foi isso que eu falei, né? Depois, Clarissa complementa, aliás, Thelma, Clarissa Jordão, exato, não é o fato de ser espanhol a língua dos nossos vizinhos que a colocaria como melhor opção com língua obrigatória, no fundo, a gente concorda que não deveríamos ter essa obrigatoriedade, mas isso no mundo ideal, né? Depois, Thelma diz, deveríamos estar favorecendo, deveríamos estar favorecendo, deixa eu ver, a oferta de muitas línguas nas escolas, exato, eu acho que seria o ideal, né? Então, passando aqui, nós temos, deixa eu ver mais, algumas, em alguns países europeus, a escola é obrigada a oferecer a língua dos pais dos alunos, a língua de herança dos alunos, toda escola é obrigada a oferecer, eu não lembro qual específico o país, mas é bem interessante isso, todo o aluno tem o direito de estudar a língua de herança de sua família. Isso é muito bom. Aimee diz assim, I believe while we are teaching English, we should present our students the concept of elf. Então, vamos lá, Daniel, falar um pouco de English as a língua franca. English as a língua franca is a very good way to begin this process. Some people will disagree, right? Uh-huh. But for me, it's a very good way to begin this process of decolonialization, of decolonizing the English language, taking the center from the native speakers, because it helps us to take ownership of the language and do it, you know, as what we want to do it with it. And this is very interesting, right? Não, não é? e claro, que essas discussões sobre elf, a gente vem fazendo com grupos de colegas aí, né, nas universidades e já tem chegado bastante, embora ainda precise, precisemos trabalhar no, no diálogo com os professores que estão lá na linha de frente, mas o conceito instiga bastante discussão, principalmente quando as pessoas nos perguntam e aí, podemos instinar elf, né, Daniel? Deixa eu, vai lá. Nicosifax, we can't. Aham. Não pode, elf seria uma awareness, né, uma conscientização. eu acho que elf nesse processo de rever a língua inglesa é um elemento, né, eu acho que são vários outros, né, que envolvem, por exemplo, pedagogia crítica, envolve multilinguismo, elf, então, eu acho que tudo junto vai ajudar a gente a ver a língua inglesa de outra forma, de uma forma mais libertadora. Descolonizar a nossa prática, não é? Exatamente. Descolonizar a nossa prática. Bem, Ivana aqui diz, concordo com a importância, sim, de conhecermos as línguas indígenas, e aí está dentro de uma discussão com Clarissa e Telma relacionados ao ensino de outras línguas que não as europeias, então, a Clarissa diz, mas daí a gente precisa conhecer muitas, muitas línguas, espanhol, guaranito, pi, grego, guetua, essa é uma discussão muito, muito interessante, não é? Aimee diz assim, while writing a report, a teacher I know wrote something like person, person has improved his or her English to the level of a native, someone, John, Pedro, whatever. So, vamos falar um pouco aí da coisa do native speaker, right? É uma coisa boa? Ela coloca aqui, parece que é o parâmetro que o professor pediu para dizer que someone has improved his or her English to the level of a native. Isso pode ser uma avaliação, não sei em que contexto, não é? E, lógico, dependendo da necessidade do aluno, aqueles alunos que queiram se aproximar do que eles consideram native English, então, é difícil a gente fazer esse julgamento, porque depende do objetivo de cada um, né? É claro que nós discutimos que a figura do native speaker ainda é uma coisa muito forte, ainda é um parâmetro, um modelo que, principalmente, as, digamos, os livros, toda a tecnologia de ensino ainda orienta-se como o modelo. Eu acho que, no Brasil, a gente já desconstruiu muito isso, mas se o objetivo da pessoa é se aproximar do native speaker de acordo com suas necessidades, o que ele quer, e que native speaker, como você falou, porque existem tantos native speakers, o native speaker de prestígio, o native speaker, é interessante que ninguém lembra quão diverso é esse universo do chamado native speaker, né? Então, no fundo, no fundo, quando você discrimina alguém a partir da questão linguística, esquecem que aquela pessoa também é um native speaker, né? E esse elogio, né, que para o professor foi um elogio, talvez não seja tanto um elogio, por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi, ele foi aprovado numa seleção para trabalhar na Amazon, na Austrália, ele ia fazer uma entrevista online, aí ele tratou um professor australiano para se familiarizar com a variedade australiana do inglês, né? Conversou, treinou, praticou, no dia da entrevista, quem liga para ele é o indiano, ele não entendeu nada do indiano, o indiano não entendeu nada do que ele falava, e ele não foi aprovado na entrevista, eles nem conseguiram conversar, então aí eu pergunto, né, talvez se ele tivesse estudado inglês de uma forma mais elf awareness, e preparasse seus ouvidos para o inglês, não, digamos, o tal do inglês de prestígio de tal lugar, ele pudesse, se ele tivesse com um fine tuning diferente, né? Então, ele seria muito, seria bem sucedido, nessa situação, é um bom exemplo. Esse elf awareness, essa questão de falar igual ao nativo, às vezes, pode não ser um elogio tão grande quanto a gente pensa. Exato, dependendo do seu contexto, exatamente. Pensar que 80% das interações que a gente vai ter em inglês vão ser com pessoas não nativas. Aham. Né? Bem, aqui também, ainda discutindo sobre a questão do ensino de língua na escola, a Pellma faz uma consideração dizendo que acha que outras línguas menos conhecidas na escola contribuem para desnaturalizar o que tem sido visto como senso comum, né? Eu tendo a concordar com isso. O que mais? É de leis de perguntas, faz uma pergunta. A fala preconceituosa sobre a língua portuguesa que o Felipe Neto feita em inglês reforça a ideia presente do senso comum da superioridade do inglês. O que você acha? Concordo totalmente. Concordo totalmente. Foi uma piada, mas uma piada carregada de preconceito, né? Sim, e de auto-preconceito na realidade, né? Auto-preconceito. Porque ele, como falante de português, aliás, aquela piada no fundo, ela não deveria nem estar ali. Ele tentou ser o que nós chamamos em inglês smart mouth, de certa forma, depreciando-se a língua, depreciando a própria cultura e, lógico, como é de leis que fala aqui, trazendo para o senso comum a ideia de ter línguas superiores, né? Então, é engraçado como isso ainda é muito forte de achar porque essa língua é uma língua nos moldes lá de hipercentral, ou digamos assim, porque, engraçado, talvez um pouquinho aqui de conhecimento acadêmico, quando The Swan faz essa classificação de línguas entre línguas periféricas, línguas centrais, línguas supercentrais, o português, claro, vai aparecer nas línguas supercentrais, juntamente com o árabe, o chinês, o inglês, o francês, o alemão, o hindi, o japonês, o malayo, o russo, o espanhol, suahili e o turco. Essas são as línguas que ele considera supercentrais, são 13 línguas. E, claro, ele chama o inglês de hipercentral no sentido do que é hoje a língua de alcance global, digamos assim, ou pelo menos de maior alcance. Mas aí entram questões ideológicas outras, como a Adelaide traz essa questão da superioridade, como se línguas fossem superiores, línguas e culturas fossem superiores a outras. Mas tem a ver também com a mentalidade colonial, aquela coisa... Não é o inglesismo que coloca o inglês como uma língua superior às outras. Mas a Adelaide, um beijo para ela, deu uma resposta maravilhosa no próprio vídeo de Felipe Neto, escreveu uma resposta maravilhosa, quem puder ir lá ler, porque foi bem interessante. E Felipe Neto é uma daquelas pessoas de classe média, homem branco, que cresceu sobre essa influência americana. A gente cresceu e eu me incluo, eu sou um homem socialmente branco e eu cresci sobre essa influência colonial dos Estados Unidos, dos filmes, das músicas. Para quebrar isso é um processo muito gradativo. Por isso que eu também elogiei nossos pesquisadores aqui, pesquisadoras que falam sobre isso tão bem, que estão educando a gente dia após dia para a gente parar de falar besteira que a gente fala normalmente sem querer inconscientemente, por causa dessa criação colonial, patriarcal, etc. Reducionista, né? Reducionista. Ok. El Leiso também tem uma pergunta aqui, Daniel. Como educar nossos professores sobre esse tipo de visão em relação à superioridade do inglês, eu acredito? Aí é o que eu mais gosto, a pessoa que eu mais admiro na educação é o Paulo Freire. Acho que a pedagogia crítica vai ensinar muita gente como trabalhar com educação, como quebrar padrões, como falar sobre coisas importantes para os alunos e não coisas que as pessoas de fora acham que os alunos devam saber, mas coisas que são importantes para nós, para as comunidades locais. Ensinar a escrever com as palavras que os alunos trabalham é genial, Paulo Freire. Dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto. E trabalhar, aí a gente, eu acho que seria muito bacana a gente pensar em ensinar inglês agora de uma forma combinada, combinar com health awareness, com pedagogia crítica, com decoloniais, com estudos decoloniais, não só os latino-americanos, como os raciais também, a gente tem muito que aprender sobre isso. Se a gente conseguir combinar tudo isso, acho que talvez a gente consiga dar alguns primeiros passos. Então, eu acho que, eu concordo com você, eu acho que tem, Ed Leis, se tiver aí nos ouvindo, tem muito a ver com todas essas questões de uma visão crítica e eu acho que nós somos responsáveis, nós, professores, formadores e professores, temos uma função muito importante nisso tudo, porque nós, como o Daniel falou, nós também fomos forjados nesse, digamos, nesse contexto todo de ligar uma língua a uma nação, quando eu comecei a estudar inglês, eu queria, lógico, ir para os Estados Unidos, até menos do que para a Inglaterra, porque para mim era o mundo do inglês, eram aqueles valores, era aquele país, era tudo que me chegava via livros, via filmes, etc, etc. Então, eu acho que nós temos, eu acho que com nossa postura, com a nossa visão crítica, e não é à toa que desde o meu doutorado eu venho trabalhando com pedagogia crítica e pensando em educação linguística a partir de uma visão crítica, então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande para que isso chegue aos nossos professores, e eu tenho total tranquilidade de dizer, Daniel pode corroborar ou não, que os professores de inglês que estão sendo formados hoje por nós e por muitos colegas aí no Brasil inteiro, já saem com uma visão bastante diferente de que quando nós saímos, em relação à cultura, em relação à língua, em relação à mentalidade, a materiais, etc. Então, eu acho que ainda precisamos intensificar esse trabalho, mas nós já não somos mais os mesmos de 20 anos, de 15 anos, né, atrás. Concordo totalmente e baby steps, né, a gente está só engateando ainda, mas já está bem diferente do que já foi. E a gente, como eu disse, a gente está sempre aprendendo, né, inclusive ontem eu assisti uma live que você até indicou para mim, sabe, foi por uma linguística antirracista com o professor Gabriel Nascimento, professora Cassandra Muniz e professor Rogério Modesto. Eu aprendi tanta coisa nessa live, sabe, é muito interessante esse processo, essa humildade que a gente tem que ter também de continuar sempre aprendendo, revendo nossos preconceitos, a gente tem preconceito, né, é inevitável que a gente foi criado nesse universo, mas essa humildade para a gente estar sempre aprendendo, sempre aprendendo a falar os termos corretos, a respeitar as pessoas, a entender, mas eu acho que isso é muito chato, né, Daniel, respeitar as pessoas é chato, não é? Pois é. E eu tenho a favor de aprender, me lembrei muito de uma fala de Catherine Walsh, que estão aí nos estudos decoloniais que nós estamos precisando, é unlearn and relearn, né, então, é isso que nós estamos, e como educadores principalmente, né, essa ideia de unlearn and relearn. bem, nessa mesma linha, Clarice diz assim, it is when we say that a language is imperialistic, we might be forgetting how languages are connected to culture, to world views, to politics, to senses, to affection, etc, etc. A gente pode falar que toda língua é imperialista, né, de uma certa forma, porque toda língua chegou a algum lugar por algum povo que exterminou o povo que estava morando lá, então, de alguma forma, a língua tem um aspecto meio imperialista, né, o importante é que você conhece, né? É um povo se impondo a outro, né, e a língua, como diria Antônio de Nebrija, é a primeira grande companheira do império, né? Exato. Então, não é à toa que a história das línguas estão sempre ligadas a impérios, né? Sejam impérios maiores, impérios menores, impérios visíveis, impérios invisíveis, mas ela está sempre presente, né? A história do inglês é uma prova disso, né? O inglês, a primeira língua que tem notícia no território britânico foram as línguas celtas, depois chegou o latim, invadiu tudo, depois chegou as línguas anglo-sacções, invadiu tudo, depois chegou as línguas nórdicas, depois chegou o francês, houve sempre esses conflitos linguísticos. Então, nunca é uma, digamos, uma trajetória pacífica, né? Nunca será, e nunca foi. Bem, aqui também, a Lucy Ellen diz, eu acho que deixar a escolha aberta para pessoas escolherem qual é, qual é, quantas línguas escolher, ainda que de uma escolha obrigatória, já é uma grande chance de se debater o multilinguismo em sua importância. Edleise diz, nossos cursos de letras estão problematizando esse tipo de visão preconceituosa, tenho receio de que não, pelo menos de um modo amplo de todos os professores formadores. O que é que você acha, Daniel? Eu acho de um modo amplo, eu creio que não também, mas eu, eu fui aluno de Edleise e sei que ela dá essa visão crítica bastante intensa. Eu também, eu concordo, eu concordo plenamente e já venho falando isso há muito tempo, porque às vezes eu ouço relatos de alunos meus que dizem assim, professor, o senhor fala uma coisa, mas o outro professor fala outra, né? E o, eu concordo, Edleise, se você ainda estiver aí, a gente ainda precisa trabalhar muito em relação a isso. e se a gente sabe que na nossa casa nós temos essa dificuldade, imagine se formos pensar de uma forma mais ampla. Mas, de novo, é que eu sempre digo, vamos fazer as nossas pequenas revoluções e, com certeza, essa garotada aí vai multiplicar isso, mas eu acho a força da, aí, grandes aspas também, a força da tradição ainda é muito forte, a gente vai precisar quebrar, isso passa por uma keyword que é exatamente decolonialidade, decolonialidade. E não é algo simples, não é algo fácil, mas a gente precisa continuar lutando e, como o Daniel falou, Edleise, tantos outros colegas, Clarissa, Thelma e tantos outros que já passaram por aqui nesse momento e tantos outros, Ivana, a própria Lúcia Ellen, um monte de gente que vem trabalhando com a gente tem levado a nossa, essa, digamos, essa prática. Eu queria também registrar aqui a presença do nosso queridíssimo Amarante que está aqui, que é um grande exemplo para a gente de profissional também trabalhando com latim e mostrando e mostrando que o latim está vivíssimo. Eu adoro uma coach de Zé Amarante quando ele diz assim, para uma língua morta o latim está muito vivo, né? E que tem essa visão muito decolonial da gente aqui. Seguindo, nós temos também o Everson que diz, fiz um curso recente com Flávio, no qual discutimos exatamente sobre o status da língua global que atingiu a língua inglesa muito bom. E, assim, esses cursos são muito esclarecedores. Flávio também é um ex-mestrando meu que está hoje na UFRB trabalhando dentro dessa perspectiva de inglês como língua franca. Então, eu acho que está multiplicando toda essa, digamos, essa visão e isso nos deixa muito felizes, né? Depois, Clarissa diz assim, essa nossa mania de ficar contando línguas, separando umas das outras, relacionando-os com o país, a tal tríade herederiana, não é? E aí, a gente entra exatamente nessa discussão da desconstrução das línguas, não é, Daniel? Línguas são construções sociopolíticas, não é? Exato. E, como o Rajon já vem falando há tanto tempo, essa coisa de uma língua, um povo, uma nação, é uma invenção do século XIX, europeia, e que a gente precisa desconstruir, não é? A tríade, para muitos de nós, embora para, eu diria que, mesmo dentro da academia, mas para o público em geral, ainda é muito forte, mas eu acho que é bem claro para a gente que vir trabalhando a partir de uma perspectiva decolonial e, principalmente, pensando em inglês como língua franca, quando se, inclusive o que veio antes como World Englishes, por exemplo, também já tinha, embora você tenha um inglês local, mas já não tinha essa ideia de desconstruir essa língua associada a um centro, uma metrópole, não é? Então, no fundo, ainda é algo muito forte, Clarissa, mas eu acho que a gente já começa a desconstruí-la, não é? Clarissa também diz, é como se cada nação tivesse que corresponder a uma língua, uma cultura, dá um cansaço, não é? Sim, sim, bastante, bastante, porque ainda é algo muito presente, ainda é algo muito forte, não é, Daniel? É, inclusive, teve um político recentemente criticando um líder indígena, brasileiro, nacional, porque ele não falava português direito, ele criticou na televisão que ele não fala português, fala uma língua indígena, uma língua natural, uma língua nativa brasileira, não é? Mas ele não falava português direito. O que mais? Então, aqui temos a Tarsila, está por aqui, olá Tarsila, e quando nós finalmente conseguimos ver o inglês como uma língua democrática, que vai muito além da ideia de língua nativa, a dificuldade virá convencer estudantes disso, que se preocupam com os sotaques, esse é um outro tema bastante interessante, não é? o sotaque, o accent, ainda é engraçado como as pessoas não conseguem se desvencilhar desse mito de que para você falar bem uma língua, para você se expressar bem uma língua, você tem que imitar um sotaque, você tem que imitar o falante nativo e até apagam a ideia de que o falante nativo não tem sotaque. se existisse alguém que não tem o sotaque, não é? Tarsila perguntou isso, inclusive, porque ela recebeu uma mensagem, eu sei que eu conversei com ela outro dia, ela recebeu uma mensagem de um aluno perguntando, professor, você fala inglês britânico ou americano? Ela me perguntou, como é que eu respondo isso? Cansar-se de responder isso. Essa é a chamada fatal question, a questão do mundo, digamos, dicotômico, inglês britânico, inglês americano. Eu falo português, eu nasci em Brasília, mas vim para cá criança, então, quando eu ia para Brasília, a pessoa dizia que eu tinha um sotaque baiano estranho e na Bahia me dizia que eu tinha sotaque diferente, então, nem eu sei qual o sotaque que eu tenho, então, é o português que eu vou ensinar. O bom é nós termos sotaques, sermos híbridos, como diz minha Couto, sermos híbridos. Bem, Pérola diz assim, esquecemos, estamos perto do final, Daniel, mas esquecemos tanta riqueza que temos a nossa linda origem de matriz africana, sim, Pérola, já falamos sobre isso. É uma pena que não tenhamos línguas africanas, principalmente na nossa cidade, aqui, circulando. Pélma diz, os comentários recentes sobre o inglês do diretor da Embratur em anúncios sobre o Brasil são um bom ponto de partida para explorar esses preconceitos. Lembra do outro? Excelente observação. Lembro. Lembro que ele foi, ele falou inglês, ele fez um comentário em inglês, o inglês totalmente compreensivo, compreensível, mas depois fizeram muita piada por causa do sotaque dele, que era bem brasileiro, fizeram muita piada. Ele não falava bem inglês, quando, na verdade, ele foi, isso, deu para entender tudo o que ele falou. Não lembro nem se ele falou o resultado. Desculpa, mesmo um pouco memorizado ali, ele falava, ele conseguiu se comunicar, né? E começaram a associar com o Joel Santana também. Joel Santana é maravilhoso. Esses preconceitos, Thelma, estão aí muito arraigados, né? E, principalmente, no caso desse político aí da Embratu, tem a questão também, digamos, política, né? O que é difícil você dissociar, mas eu ouvi, inclusive, alguns comentários negativos em relação ao inglês de pessoas que são da nossa área. Então, é uma coisa muito forte ainda, né? O que mais? Thelma diz aqui também, Thanks, Daniel. I'm going to draw on this event in my next course at graduate level. We explore these issues in a course on globalization and language teaching. Fernanda Mota, nossa querida Fernandinha está aqui também conosco, diz, há grupos de pesquisa em letras da UFBA de professores que lecionam estágios previsionados que se preocupam em trazer uma visão de língua que escapa a colonialidade e que não ratifica preconceitos. Fernanda é o maior exemplo disso. Fernanda, Mota, um beijo para você, Fernanda. Ela realmente está focada na decolonialidade, as aulas delas estão cheias de referências africanas, pensadores intelectuais africanos, intelectuais negros, é uma maravilha, é uma beleza. É isso que eu digo, nós somos lucky de termos um grupo de professores jovens muito engajados nessa conexão, digamos, mais realista, muito mais voltada para o mundo como ele deve ser, não é? Então, o trabalho de Fernanda e de outros colegas no estágio subvencionado perpassam por aí. Bem, depois nós temos aqui Eliane, que diz, haveria espaço no currículo escolar para que todas as línguas de escolha da comunidade fossem contempladas? Deveríamos ter oferta obrigatória de uma língua e outras oportunizadas extracurricularmente? Eu não sei, poderíamos ter uma língua obrigatória, não sei, realmente eu tenho que pensar mais sobre isso, mas eu acho que quanto mais línguas forem oferecidas, melhor. Agora, nossa educação sofre com um problema que dificulta todos os outros, que é o problema da desigualdade no Brasil. É muito difícil a educação no Brasil por causa da desigualdade, muito difícil para um aluno aprender qualquer disciplina quando vive em extrema pobreza, quando vive perto de violência, é muito difícil. educação brasileira tem esse desafio que é a desigualdade, do qual decorrem outros, como a violência, a pobreza, e que vão influenciar eternamente a educação, vão dificultar o trabalho da educação. A gente pode tentar, mas a gente tem que agir em outros problemas para tentar fazer com que a gente consiga ter uma educação um pouco melhor. Bem, Fernanda Mota também diz aqui, é preciso mencionar o belo trabalho feito pelo professoras de espanhol, totalmente afinadas com a decolonialidade, a pesquisa da professora Ivana sobre preconceito linguístico. Sim, Fernanda, nós já falamos aqui tanto do trabalho da professora Ivana e também dos nossos colegas de espanhol, valorizando esse esforço que elas têm aí encampado para, seguindo alinhados no que nós falamos, também, Ivana diz, sim, Eliane, esta é uma excelente reflexão sobre a questão extracurricular. Fernanda também diz, eu publiquei recentemente um livro que aborda o ensino de inglês tendo em tela questões raciais, sociais e de gênero, com discussões sobre a importância de completar variedades linguísticas. Sim, Fernanda, depois, se você quiser, pode colocar aqui o nome do livro, porque é bem interessante mesmo. Depois, Fernanda também diz, aliás, Nádia diz, minha, manda para mim, para mim, o aprendizado de volta às aulas contigo, vou, está assim meio truncado, Nádia. Daniel falou agora sobre o curso de Guarani ministrado por uma das professoras de inglês, há muita pesquisa e muito empenho dedicado a esse processo de decolonização dos saberes. Sim, sim. O que mais? Estamos chegando no final, mas temos muita coisa aqui ainda, viu, Daniel? O livro de Fernanda é Education and Literature, Reflections on Social, Racial and Gender Matters. É um livro benigno, inclusive. Fernanda, que é um orgulho para nós? Eu li o livro, é excelente, excelente, principalmente para professores to be, e professores atuais também, é muito bom, tem dicas de como trabalhar com material que vem de outros países africanos, caribenhos, e como trabalhar com material também canônico, com uma perspectiva crítica, é muito interessante, eu recomendo. Depois ela menciona uma colega nossa, Cristiane Landufo, de italiano, que também é uma colega extremamente ativa em relação a todas essas questões, tendo em perspectiva italiano falado por afrodescendentes, ela trouxe uma live na semana passada com uma escritora da Etiópia que escreve italiano, sim, sim, maravilha. No que se refere ao imperialismo do inglês, concordo com Clarice que o problema reside na atitude em relação a ele, sim, Fernanda, também concordamos. O mesmo extensivo à atitude sobre qualquer idioma em que se reconheça apenas algumas variedades de prestígio. há um forte debate, por exemplo, no espanhol. E também, Thelma diz, what is interesting to study in these scenarios how language policies are designed and who the actors are in the context of influence. Daniel, se você quiser comentar, porque aqui tem muita coisa. A Flávia Mota diz, o que vocês acham sobre o ensino obrigatório de sotaques? Por exemplo, a obrigatória do ensino do inglês norte-americano ou espanhol da Espanha e até mesmo francês da França. Eu, como aluno colonizado, eu aprendi inglês específico com sotaque americano. Algum sotaque americano, não sei qual foi exatamente, mas a ideia, a proposta era essa, um método áudio lingual com sotaque bem específico. Isso, para mim, isso, para mim, é uma aberração, né? Eu já vou logo falando aberto. porque eu entendo, eu entendo que há essa orientação mercadológica, fale como nativa, etc., etc., mas você obrigar o aluno, a não ser que ele próprio queira se obrigar, e é outra história, cada um sofra sozinho nesse aspecto, mas obrigar o aluno a ter um tal sotaque, eu acho isso já uma coisa tão old-fashioned, tão de moderno, mas entendo que ainda exista, porque tem a ver tudo com a própria indústria do Ialti, não é? De valorizar o professor nativo em detrimento do professor não nativo, mesmo que o não nativo seja mais qualificado, isso não é uma coisa só do Brasil, é do mundo inteiro, a busca pelo falante nativo é incessante, mas eu acho isso uma grande, uma grande bobagem, embora acho que aconteça realmente, para mim isso é absolutamente fora de tudo que eu acredito em relação a language learning, language acquisition. Acho que o argumento que deixa claro isso é quando você pergunta a um aluno que quer aprender inglês como nativo, você pergunta se o aluno, se esse aluno, sendo nativo falante de português, poderia ensinar português numa escola, aí os alunos falam não, não conseguiria ensinar português, porque ensinar é muito mais do que saber falar a língua, inclusive, ensinar é toda uma ciência diferente. Bem, olha, tem muita coisa aqui, viu, a gente tem três minutos para terminar e o pessoal não para de mandar coisas, que bacana. Clarissa fala, essa conscientização depende mais do professor como indivíduo, eu concordo, Clarissa, não está institucionalizada nos currículos, tem muito a ver com o que você, com as suas crenças, da forma como você foi formado também, isso é importante, porque a tendência é reproduzir, né, é aquela coisa, se deu certo para mim, vai dar certo para o outro, né, depois Lucas também entra... É engraçado, sabe, porque em 92, Robert Ferguson falava isso, né, falava que ele tinha umas falácias, né, que o inglês, o inglês deve ser ensinado de forma monolíngua, que quanto mais você ser exposto, mais você aprende, ele dizia que era tudo uma falácia, né, que isso tudo, não necessariamente, é tudo argumento de propaganda. Isso faz parte da... Faz parte da ELT Industry, né, Daniel? Depois aqui temos Lucas, que nos diz, Lucas, nosso colega, o quanto mais, na atualidade, afirmar e reafirmar que o inglês é uma língua anglo-saxã, depois de todos os revisionismos históricos, sim, Lucas, completamente, eu acho que isso já se perdeu, embora ainda seja uma, digamos, uma grande arma para a indústria, né, porque é o que Philipson aí, que a Daniel menciona, Philipson disse uma coisa muito interessante, lá em 1992, no seu livro Imperialismo Linguístico, the English Empire was replaced by the Empire of English, né, então, o Império Inglês deu lugar ao Império do Inglês, e hoje, a grande indústria da Inglaterra é a língua inglesa, então, é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares e libras, e é a grande indústria da Inglaterra, né, então, é difícil realmente. Depois, Ed Leyser diz assim, sotaque brasileiro, nordestino e baiano, sim, sim, Ed, vamos lá, vamos lá, tem muita coisa aqui, e eu acho que eu vou ter que terminar com a fala aqui de Vinícius, nosso ex-aluno e colega também, essa conscientização da pluralidade linguística é necessária, discutir os diferentes sotaques da língua, problematizar a noção cristalizada da supremacia do native speaker são passos essenciais. Muito bom, muito bom. Então, assim, eu gostaria de, da minha parte, como o mediador dessa, desse papo com o Daniel, e porque ele é a star, né, aqui no papo, e eu gostaria de agradecer a presença de tanta gente querida, de tantos, de tantos colegas, alunos, por virem discutir conosco, e iluminar esse espaço, porque, no fundo, eu acho que esse diálogo com essa audiência altamente qualificada vai nos inspirando a discutir temas tão, ainda tão, digamos, pouco explorados, não é? E ainda tão controversos. Então, eu vou deixar que Daniel feche. Daniel, é sempre um grande prazer estar com vocês, você discutir essas temáticas, e muito obrigado pelo, pelo, pelo ótimo, pela ótima apresentação, pelas discussões, e aí você fecha, e eu desejo a todos um bom fim de semana, e fiquem todos seguros e em paz em casa. Um abraço. Daniel, é com você. Eu quero fechar só estendendo os agradecimentos, né, eu vi tanto nome legal aí, eu não saberia nem listá-los novamente, mas obrigado a todo mundo que participou aqui, as discussões são sempre melhor que a conversa entre nós dois, né, quando a conversa se estende e fica melhor, inclusive. Então, obrigado pelos comentários, eu vou ler depois cada um deles, e é isso, eu acho que a gente tem que voltar depois pra falar sobre inglês, sobre língua franca, especificamente, sobre translanguas, tem muita coisa aí que a gente conversava, sabe, nesse café aqui, multilingüe. Pois é, então, eu, exato, então, como todos sabem, essa atividade é uma atividade do café multilingüe do Nupel, e nós temos uma programação semanal sobre a coordenação da professora Lucy Ellen, que deve estar me ouvindo aí, que vem fazendo um trabalho magnífico com o nosso café. Hoje à tarde, nós temos uma live com colegas de italiano, durante a semana, nós teremos grego, francês, espanhol também, então, é uma programação bastante rica, não só para colegas de fora, mas, em especial, para os nossos alunos do Nupel. Então, fiquem ligados no canal, e um grande abraço a todo mundo, e, como eu falei, um ótimo fim de semana. Obrigado pelas contribuições, pela participação, e até a próxima. Um abração. E aí Obrigado.